Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Essa foto é da semana passada, quando eu estava lá no Parque Nacional da Ibite Poca. É um parque muito bacana, que fica em Minas Gerais, e é muito interessante notar que você fica maravilhado mesmo com a beleza da natureza, né? Que cria essas belas paisagens pra gente. Montanhas, árvores, rios, cachoeiras... Às vezes, até parece que a natureza está criando isso só pra gente achar bonito, pra gente achar incrível. E é muito interessante a gente ter esse contato com a natureza, especialmente porque, hoje em dia, a gente tende a ter uma vida muito afastada dela, né? Eu sei disso. Sou tão culpado quanto qualquer outra pessoa de viver afastado da natureza, na cidade, no ambiente urbano. Tem vários e vários dias que você mal e mal vê uma árvore, um pássaro, e muito menos coloca os pés na terra. Então, isso é muito interessante a gente ter esse contato, porque a gente evoluiu num ambiente que tinha acesso à natureza. A gente evoluiu em meio à natureza. Não é a gente e a natureza durante a evolução, mas sim a gente fazendo parte dela. O ser humano era uma espécie como outra qualquer. E com a nossa inteligência, com a nossa razão, a gente conseguiu se diferenciar e criar ambientes totalmente diversos pra nós mesmos, né? Vivemos, hoje em dia, nessa selva de pedra, cheia de concreto, tijolos, tudo isolado, hermeticamente fechado, separados da natureza. Porém, quando a gente fala em saúde, em viver com mais qualidade de vida, a gente tem que lembrar do nosso passado evolutivo. Por quê? Porque a nossa razão, o nosso raciocínio, a nossa civilização, evoluíram num ritmo muito mais acelerado do que os nossos genes e o nosso corpo. Só pra você pensar, faz mais ou menos uns 10, 12 mil anos que a gente inventou a agricultura. Ou seja, é super pouco tempo se você pensar que o gênero Homo, né? Do qual o Homo sapiens, nós, faz parte? Existe há mais de 2 milhões de anos. Então, a gente ainda não teve tempo pra adaptar nossos corpos, nossos genes, sofrerem as pressões de seleção natural, pra estarem adaptadas pra um ambiente que a gente fica sentado, em que a gente come um monte de grãos, um monte de cereais, e por aí vai. Isso que eu tô falando da agricultura. Nos últimos 100 anos, nosso estilo de vida se alterou ainda mais. A gente tá cada vez mais vivendo de uma forma estranha a nossa evolução. E pra gente voltar até a saúde, que a natureza que a gente tenha, né? Pra gente voltar a estar adaptado ao ambiente, a gente tem que mudar um pouquinho o ambiente. A gente tem que fazer esforços conscientes pra conseguir recuperar um pouco dos estímulos parecidos com aqueles que tínhamos na ancestralidade. Então, isso envolve o quê? Basicamente, comer comida de verdade é um ótimo começo, muito melhor do que comer alimentos processados, cheios de conservantes, corantes e por aí vai. Isso também envolve mover o nosso corpo. A gente, com certeza, durante a evolução, não passava aí 8, 10, 12 horas sentados numa cadeira e depois sentava no carro pra ir pra casa, e depois sentava na mesa pra comer, depois sentava no sofá pra ver Netflix e depois ia dormir. A gente movia o nosso corpo. Isso é muito importante também. E hoje, quero falar de um terceiro fator que é muito comumente ignorado, mas é muito importante pra gente simular o nosso ambiente evolutivo, que é o jejum intermitente. Acontece que, durante a nossa evolução, a gente também não tinha acesso à comida irrestritamente a cada 2 ou 3 horas. Na verdade, era natural que a gente passasse uns períodos sem se alimentar, seja porque não encontrava comida, ou porque estava caçando a comida, ou porque simplesmente não tinha oferta, né? E depois, nos períodos onde a gente, por exemplo, conseguia caçar um grande mamífero, um mamute, um bisão, uma coisa assim, ou encontrava uma árvore super carregada de frutas, e aí comia até ficar saciado, até ficar realmente cheio. A gente não saia da mesa com 70% de fome, como muitas pessoas querem fazer acreditar que é o necessário pra você emagrecer. Na verdade, essa pressão evolutiva fez com que a gente se tornasse cada vez mais adaptado a conseguir ficar períodos sem comer. E é por isso que é interessante a gente exercitar essa mesma capacidade, até porque isso vai nos deixar em contato maior com a natureza, com a maneira como nós evoluímos. E também tem benefícios fisiológicos bastante diretos, como tornar seu corpo mais eficiente em queimar gordura, melhorar alguns hormônios. E também é muito mais prático do que você ter que fazer um monte de lanchinho ao longo do dia. Então, se você quer ter acesso a esse conhecimento da natureza, da ancestralidade, é interessante praticar alguma forma de jejum. Muita gente pergunta pra gente qual que é a melhor forma, o melhor protocolo. Posso começar o jejum às 18 horas? Posso começar às 20 horas? Posso fazer jejum dia sim, dia não? Posso fazer de mais tempo do que 24 horas? E assim, as pessoas às vezes se perdem no detalhe, né? E pra usar uma metáfora da natureza, às vezes focam tanto na árvore, que esquecem de ver a floresta, que é inserir o jejum dentro de um estilo de vida saudável, sem buscar poderes mágicos que ele não tem, mas também reconhecendo que ele tem sim seus poderes de potencializar a nossa saúde e até mesmo a nossa perda de peso. Então, se você quer saber o que a ciência mostra sobre o jejum e como fazer da melhor maneira pra ter ótimos benefícios de saúde, sem complicar demais a sua vida, sem ficar noiado, cronometrando hora de jejum, qualquer coisa assim, eu te convido a participar do nosso treinamento tanquinho de jejum intermitente inteligente. Lá a gente mostra justamente isso, como que o jejum pode trazer liberdade pra sua alimentação em vez de trazer sofrimento, regras e uma outra prisão. A gente tá querendo aqui te libertar daquelas coisas chatas da nutrição tradicional, de comer a cada poucas horas e contar calorias. Então, o que a gente ensina não é você fazer jejum de tantas horas e contar carboidratos. Não! Em vez disso, a gente ensina justamente como fazer isso e se adaptar ao seu estilo de vida. Vou deixar o link pro treinamento de jejum aqui embaixo, e se você quiser participar vai ser uma honra receber você lá. Tem um monte de material bom, tem uma aula de mais de 4 horas explicando justamente tudo sobre o jejum, tem aulas com convidados especiais falando sobre jejum e treino, jejum e culinária, jejum e muito, muito mais. Vai ser um prazer te receber lá e também vamos tirar todas as suas dúvidas. Então, te vejo lá dentro. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.